Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho apresentar os produtos favoritos de maio. Gente, eu vou começar por produtos de cabelo e eu vou favoritar esse mês essa máscara aqui da Nativa Spa Caviar. Ela é uma máscara de restauração. Ela é bem densa, ela é bem densa e tem aquele cheirinho, ai que delícia, aquele cheirinho típico da linha Caviar, que infelizmente foi descontinuada. Eu achei uma ajuda de ação porque, gente, eu amo esse cheiro. Eu acho um cheiro muito sofisticado, muito presente, muito marcante, mas infelizmente eles descontinuaram. Meu cabelo ama essa máscara. Outro produto de cabelo que eu vou favoritar é esse creme de pentear aqui da Simple B, que veio na minha Glam Box, é o Curl Super Cream. É um creme de pentear para cabelos cacheados, ondulados e crespos. E ele promete hidratação, sedosidade, brilho e redução do frizz. Gente, esse creme de pentear, deixa eu abrir aqui para vocês dão uma olhadinha. Quem vê, ai que cheirinho, tem cheirinho de mix de frutas. Quem olha assim, ó, ele é bem, ele não é tão denso, ele é meio líquido, ó. Se não tomar cuidado, até faz sujeira. Gente, mas ele é muito bom. No entanto que, ó, tá vendo? Ele tá já acabando. Ele tá quase acabando. Ele vem... Quanto que ele vem, gente? Acho que é 250 gramas. 140 gramas. Mas volta a ver, ele tá quase acabando. Ele é muito bom. Além de ter um cheirinho delicioso de frutas, ele desmaia o meu cabelo. Nossa, ele é excelente. Quando a gente pega assim na mão, ele tem uma consistência bem fluida, bem... bem líquido, sabe? E a gente pensa assim, vai dar ruim. O cabelo vai embaraçar, vai virar uma maçaroca, gente. Mas ele é muito bom. O que mais? Outro de cabelo que eu vou favoritar esse mês é esse creme de pentear aqui da Elceve, Cachos Longos Sonhos. É um creme pra pentear nutritivo. Ele tem ácido hialurônico e óleo de rícino. Ele nutre e define os cachos, controla o frizz. Gente, esse... Cabelos Cacheados. Esse creme de pentear, ele tem um cheiro delicioso. Ele é muito cheiroso. Ah, ele é muito perfumado. É um cheirinho docinho. Meu Deus, meu cabelo amou isso aqui. Eu quero comprar o shampoo e o condicionador, mas eu quero dar uma baixada aqui nas minhas coisas pra não ficar acumulando, né? A gente pode acumular. A gente tem que comprar e testar as coisas novas, mas usar até o final. Gente, eu vou lá desligar a máquina de levar roupa. Só um minutinho. Vida real. Voltei. Hoje foi o dia de faxina aqui em casa, né? Eu fazia no sábado, agora eu mudei pra sexta. E eu tava colocando uns tapetes, pano de limpeza assim, de molho. Aí deixei a máquina. Vou deixar um pouquinho de molho na máquina e depois eu faço o processo. Vamos lá, então. Gente, esse mês eu não trouxe shampoo e condicionador favorito, porque eu tô usando alguns já há algum tempo, assim, fazendo um rodízio, né? Então pra não ficar uma coisa repetitiva, eu não trouxe nenhum. Eu trouxe só esses produtos assim, mais de finalização. E trouxe, gente, um item de maquiagem, que é raro eu trazer, né? Que eu quase não uso maquiagem, mas esse mês eu trouxe. Eu vou favoritar esse blush aqui da Glam, né? Que era agora, é a Glam Box, agora é Glam. E eles têm a marca própria deles, que é esse Glam Beauty, que é um blush strawberry. Gente, esse blush aqui, deixa eu abrir. Eu derrubei ele e deu uma trincadinha aqui, ó. Mas não tem problema. Não sei se vocês conseguem ver, ele tem umas partículas de brilho, ó. E esse blush é da cor que eu mais amo, que é esse rosinha aqui, meio coral, sabe? Gente, ele é tão pigmentado, ele é tão pigmentado. Deixa eu tentar. Ai, acho que não vai dar certo aqui pra vocês. Ó, eu passei aqui na mão. Eu não sei se dá pra vocês verem. Ó, aqui parece que ele fica bem clarinho. Gente, mas se passar ele com o pincel, a gente parece que tá indo pra festa junina. Ele é muito pigmentado. Então, que alternativa que eu encontrei de passar esse blush com o dedo? Gente, eu uso muito meus dedos pra me maquiar, não sei vocês. Deixa aqui nos comentários, se vocês são assim também, do improviso, a turma do improviso. Por quê? Tem pincel, gente, que não dá conta. Que borra, o negócio fica, né? Fica uma coisa assim. Então, eu uso muito meus dedos. Eu gosto, por exemplo, de fazer contorno com o dedo, porque eu acho que fica um traço mais preciso. E esse blush, eu conduzei a primeira vez, gente do céu, eu fiquei pavorosa. Eu tive que passar um algodão, assim, pra tirar o excesso e, né? Enfim. E quando eu usei das outras vezes, eu usei com o dedo. Então, eu passo assim com o dedo e espalho. Deu super certo. Ficou muito bonito. Então, é o dedo. Então, agora, esse blush aí eu uso com o dedo, gente. Vamos embora. Deixa eu pôr aqui pra todo mundo ver depois. Ele vai com o dedo. Enfim. E agora, gente, eu vou apresentar, então, splashes e perfumes favoritos do mês. Vou favoritar o meu caramelito, que é uma raridade. O meu já tá quase acabando. Que também foi descontinuado. É uma ajuda de ação. Gente, eu usei muito no mês de maio esse caramelito. Ah, ele é maravilhoso. Ele tem cheirinho, gente, de calda de... Sabe aquela calda de caramelo que a gente faz pra colocar no pudim, no manjar de coco? A gente derrete o açúcar e joga um pouquinho de água e vai derretendo, vai derretendo. É esse cheiro. Ele é doce, mas ele tem um amadeirado que dá uma equilibrada. A gente vira uma alquimia perfeita. Tem gente que compara ele com perfume masculino. Eu não sinto. Eu amo perfumes amadeirados. Então, ele tem um toque adocicado e um amadeirado que traz uma sofisticação, gente. E essas balinhas aqui, ó, enganam muito. A gente pensa se é um docinho. Não, gente. Ele é um splash. É um perfume na embalagem de splash. Porque, nossa, ele é muito gostoso. Usei demais ele. Outro também que eu vou favoritar é o meu Egeo Dult Colors. Olha o tanto que eu usei, gente. Parece que tá pouco, mas, ó... Mas se eu virar, porque aqui embaixo tem um dedo de vidro ali na embalagem. Olha o tanto que eu já usei. Tô chegando na metade. Esse perfume aqui eu sinto puro sorvete de framboesa. Ele é doce, doce, doce e dura. Gente, ele tá uma bombinha. A primeira vez que eu usei, eu pensei comigo, nossa, caí novamente no conto do vigário, né? Outra aguinha de juju, né, que o boticário colocou. Gente, mas não. Ele, com o tempo, ele foi macerando e ele tá uma bomba doce com o cheiro de sorvete de framboesa. Outro também que eu usei muito e vai entrar como favorito é o chocolate da Tipos, da linha Candy. Gente, é uma polêmica, né, esse perfume aqui. Muita gente não gosta, mas eu amo de paixão. Ai, que delícia. Ai, que maravilhoso, gente. Gente, ele é um chocolate, mas ele é abalnilhado. Ele parece uma... imagina ser uma torta, um pavê de chocolate com baunilha. Sabe aqueles pavês com aquele creme e aquela ganache de chocolate por cima, mas ele tem alguma coisa que dá uma quebrada naquele doce. Ele não é um doce, assim, de herder a garganta. No entanto, gente, que eu uso ele pra ir na academia com pouquinhas borrifadas. Uso pra dormir. Então, gente, sabendo dosar, dá pra usar tranquilamente. Ai, é maravilhoso. Ai, gente, eu sinto ele um chocolate ao leite, mas misturado ao mesmo tempo com chocolate meio amargo e abalnilhado. Outro que eu venho trazer aqui é esse Splash Sweet Cake da marca Formando Nuvens, né? Ele tem cheiro de bolo de coco com baunilha. Gente, ele é fortíssimo, fortíssimo. Ai, só de abrir e cheirar, a hora que eu fechar, eu vou ficar sentindo ele durante um tempo. É muito cheiro de coco com baunilha, de bolo de coco com baunilha. Dá até fome, gente. Dá até vontade de comer. É... de tão... tão... tão perfumado que ele é. Gente, pra dormir, eu uso ele sim, mas eu passo, gente, três borrifadinhas. Três borrifadinhas e eu durmo muito, muito, muito perfumado. Se passar mais, ele vai sufocar. Ele é muito forte. Eu paguei R$35,00, gente. Acho que foi e vem em 60ml. Vale muito a pena, mas tá difícil encontrar. O pessoal falou que não tá encontrando. Outro que eu usei muito em maio é o meu amado Avon Surreal Magic. Ele é inspirado no... é... no Good Girl Legere. Gente, eu sinto muito chocolate com doce de leite. Esse aqui também. Quando eu comprei, eu usei e falei, ixi, Maria, mais um, né, que não vai fixar nada, não vai projetar nada. Deixei ele no armário, escondidinho, lá de castigo. Gente do céu. Que delícia! Ele tá fixando muito na minha pele. Eu sinto ele, é... quando eu... quando eu cheiro, assim, na primeira borrifada, assim, no primeiro... na saída, eu sinto aquele DNA do Good Girl. Mas aí, a gente vai... dali a pouquinho, alguns segundos, eu vou sentindo muito o chocolate e o doce de leite. É incrível como que eles conseguem reproduzir uma fragrância, né, de chocolate com doce de leite. Gente, deixa eu ir colocando aqui, arrumando um negócio pra caber tudo aqui. Outro que eu quero favoritar, é novo aqui na coleção, usei muito, muito em maio, é o Prestígio da linha Quente da Tipos. Ele é isso aqui, tá vendo esse... essa figura aqui desse chocolate com esse coco? Ai, eu até tenho vontade de comer. É isso aqui, gente. Ele é delicioso. Eu sinto muito mais o coco do que o chocolate, mas eu sinto o chocolate também. E não é que o chocolate doce, ardei a garganta, não. Ai, que susto. Achei que fosse... gente, achei que fosse o portão abrindo. Fiz um susto agora. É... eu sinto o chocolate meio amargo. Então, ele é muito usável. Gente, usei pra ir na academia, usei pra dormir. Não incomodou. Delícia. Vale a pena conhecer, gente. Vale a pena. Quem tem vontade de conhecer os perfumes da linha Candy, mas tem medo, né, porque... o pessoal fala, né, tem muita gente que não gosta, tem todo direito e não gosta. E fala, né, dá opinião. E eles acabam ficando, às vezes, com uma imagem, né, meio distorcida. Compre o pequenininho, tem as amostrinhas de 17 ou 8ml e prova pra vocês, né, sentirem. Eu, como eu gosto de perfume doce, eu já compro de 50ml direto. Eu vou e dou blind, porque eu amo perfume doce. Eu amo, gente. Sou apaixonada por perfume doce. Se eu puxar os outros aqui pra perto, eu não vou alcançar. Outro que eu vou favoritar é o meu amado Billion, o Amalove, que é inspirado no Pink Sugar. Esse perfume, gente, eu paguei 50 reais no site Beleza na Web e ele vem 100ml. Gente, esses dias, eu não lembro o nome agora da inscrita, mas ela perguntou como que ela faz pra comprar no site Beleza na Web. Eu compro, na verdade, no aplicativo. Então, tem aquela... acho que é Play Store, um celular que a gente usa pra baixar aplicativos. Entra lá naquele aplicativo, pra baixar aplicativos, chama Play Store e procura lá Beleza na Web. Digita lá naquele campo de busca e baixa o aplicativo. Por quê? Bom, eu gosto do aplicativo porque constantemente eles fazem umas promoções assim, eles colocam madrugada de 80% de desconto. Aí você entra assim à noite e os produtos estão com muito desconto. Então, os produtos que eu compro em grande quantidade é lá nessas super promoções aí de 80%. Então, você compra um monte de coisa muito, muito baratinho. E esse perfume aqui foi nessas promoções doidas assim. Gente, eu amo, amo, amo esse perfume. Nossa Senhora! É um perfume que dura 12 horas na pele. Ai, que maravilhoso, gente! Super doce, eu sinto algodão doce, eu sinto um toque... Não vou dizer esfumaçado, é como se fosse um defumado. Ai, doce, gente! Imagina uma coisa doce, deliciosa, um algodão doce, maravilhoso. E quem ama perfume doce vai amar esse perfume aqui. Vale muito a pena. Ai, gente, eu quero que pegue tudo. Outro já é clichê, gente, porque direto e reto ele aparece por aqui, mas eu vou mostrar, porque eu amo. É o meu de leite, ó, já tá também quase chegando nos finais, mas eu tenho o backup. Ah, gente, isso aqui não precisa nem falar nada, né? É uma paixão. Ai, maravilhoso, leite, eu sinto leite, leite, leite condensado e morango. É como se você fosse bater no liquidificador uma vitamina de leite, leite condensado e morango. É ele, gente, super doce, dura na pele como se fosse um perfumão. Outro que eu quero favoritar é o meu Dream Viagem Encantada, que eu sinto pera caramelizada com algodão doce, dura também na minha pele muitos horas, muitas horas. Ai, maravilhoso! E pra fechar, gente, um que é polêmico, mas eu falo, polêmicíssimo, polêmico, muito polêmico. Muito polêmico, gente do céu! Então, esses dias eu estive na loja do Boticário aqui da minha cidade pra comprar um presente do dia do seu namorado com o meu marido, né? E eu tava comentando com as meninas que trabalham lá desse splash, até elas admiraram, né? Assim, né? Deu gostar tanto, né? Mas eu amo o que é o Gin Sem Cafeína, gente. Esse splash, ele é controverso, né? Quem não gosta, não gosta, tem todo o direito, mas quem gosta, ama. Quem gosta, ama, gente. Eu sou apaixonada, eu não tive oportunidade de pegar backup ainda, mas eu quero ter backup. Espero que não tenha tirado ainda, que não tenha descontinuado, que eu amo. Gente, ele é simplesmente... Deu um branco agora. Eu sendo eu, gente. Ele é especiado, gente. Eu sinto aqui, cravo canela. É como se fosse um arroz doce, uma canjica. Agora, essa app de festa junina, né? Ai, gente, ele é muito gostoso. Pô, no inverno eu tenho o olhinho dele, o olhinho corporal. Ai, quando eu passo os dois juntos, eu durmo tão confortável. Gente, ele tem cheiro de aconchego, de conforto. Quem não conhece, mas ouviu algumas críticas negativas, né? E vai numa loja do Boticário e pede pra sentir a fragrância, gente. Vocês vão mudar de ideia. Muita gente vai mudar de ideia, porque ele é maravilhoso. Gente, então esses são os meus favoritos de maio. Tudo que eu amei usar. Deixa aqui nos comentários, né? Se vocês também usaram alguma coisa que eu usei, tá bom? Vamos conversando aí pelos comentários. Ó, quem não for inscrito, corre lá, se inscreve, deixa o joinha. Gente, um grande abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.